A Arquifil, produtora da série Affiliash, postou uma nota oficial esclarecendo os boatos sobre o cancelamento da série. Segundo a produtora, a série que atende o público por 30 episódios continuará sendo transmitida toda quarta-feira na tela do canal D. Essa informação dividiu os fãs. Alguns consideram que a série deveria encerrar o quanto antes, enquanto outros concordam que a história deve continuar por mais tempo. E você, o que acha? A série Affiliash deve continuar ou acabar o quanto antes?